Oi, 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 oi inscrito ainda, deixa sua inscrição aqui no canal que isso é muito importante pra mim e deixa também seu like se você tá gostando dos vídeos se você gosta do conteúdo que eu faço que isso sempre me incentiva muito a gravar mais vídeos e postar mais no canal eu sei que eu não tenho postado tanto no canal esses dias essas semanas mas foi porque eu tava passando por muitas coisas na minha vida pessoal que me deixaram abalada de um jeito que eu não tive mais vontade de fazer nada, tipo nada nada e isso é uma pena porque eu tô de férias da faculdade então eu planejei minhas férias pra gravar vídeo pra caramba sabe pra fazer várias coisas pra construir uma rotina na academia e tal e aí vocês estão ouvindo esses trovões e aí aconteceu algumas coisas comigo que me deixaram muito abalada muito e eu não consegui fazer nada disso que eu queria fazer mentira mentira a única coisa que eu tenho feito nessas férias é ter ido ao cinema ter ido ao cinema tem tem me ajudado bastante nas minhas questões psicológicas e tem me feito muito bem então se vocês quiserem eu até posso gravar algum vídeo sobre filmes e séries que eu gosto muito falando um pouco de cada série ou cada filme que eu gosto bastante e recomendo eu acho que seria bem legal fazer um vídeo assim quem sabe eu não faço eu sei que ninguém comenta nos meus vídeos mas se alguém se alguém quiser que eu faça um vídeo assim ou sei lá tiver outra sugestão deixa nos comentários aqui no vídeo que eu sempre tô lendo tô sempre reagindo e respondendo neles é então esse vídeo é sobre peruítos que explodem sim já tem alguns vídeos aqui no canal com esses pirulitos e eu gosto muito 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 do barulho que eles fazem pra mim é um trigger muito gostoso e eu sempre gosto muito de fazer esse vídeo com esses pirulitos então eu tava andando na paulista outro dia e aí eu me deparei com esse pirulito aqui eu achei interessante porque ele é de wildberries e eu nunca provei um negócio desse de wildberries antes então vamos ver como que é isso aqui e aí vamos ver com É, eu falhei muito em abrir esse negócio Aí, consegui Deixe seu like no vídeo Eu trouxe também Uma aguinha, porque né Gente, eu toquei um monte de gelo aqui dentro E ó, já derreteu tudo Tá muito quente hoje Você é louco Se hidratem Aparentemente veio pouco pozinho pro meu gosto Tá vendo? Então vamos lá experimentar Tchau 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 O que é isso? Tchau Tchau! É muito bom! A CIDADE NO BRASIL É muito bom. O que é isso? É muito bom! É muito bom! O que é isso? O que é isso? Bom, gente Acabou o pozinho e o pirulhito Eu achei que ele não tem um gosto muito Assim, de wild berries Ele tem um gosto mais de tutti-frut Um gosto de fruta mesmo, assim Não consegui distinguir, assim Então eu vou dar uma nota pra isso aqui É... Eu vou dar... Oito de dez Porque... Pra mim, veio muito pouco o pozinho Mas o pozinho que veio Ele realmente explodiu Legal Como vocês puderam ver no vídeo E eu gostei muito do sabor Porque ele é um do de frute Que nem eu disse Mas não é uma coisa muito enjoativa É... Compraria de novo, sim Eu não paguei tão caro nele Então eu acho que valeu a pena, sim E... Então O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem um like E até o próximo vídeo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.